naquela época a galera já pesava na sua boy não sei o que e hoje com o seu trampo andando você consegue ter um carro já melhor né, você já comprou outro carro a galera ainda já tá com os kits, olha o kit do maluco é né, tá parecendo a Storm esse aqui eu ganhei do meu patrocinador salve Fashion Nova, tamo junto eu arrumo, arrumo, arrumo vou fazer a ponte mas a galera ainda pega muito no seu pé você acha que esse jogo deu uma virada porque hoje eu vejo que aquele lance que você falou mano, eu tinha que me esforçar muito pra conseguir grito hoje você tá num nível que você fica pensando assim mano, se eu me acomodar a galera já vai gritar pra mim porque porra mano, sabe o que eu acho? algumas pessoas, principalmente haters falam na internet que tipo assim ah, o cara que nem falou nada os caras já gritou agora que é panela só que o que acontece é que agora eles tão olhando pra mim como eles deveriam ter olhado lá atrás entendeu? porque se lá atrás eles não tivessem essa barreira iam gritar desse jeito, mano porque eu fazia rimas boas, tá ligado? eu já perdi, mano tanto de batalha roubada que eu perdi eu coloquei isso até numa música uma vez que eu falei assim, mano agora é um paco de euro pra cada batalha que eu perdi roubado tá ligado? então tipo assim o que eu sinto agora é que, mano eu não acho que eu tô sendo super valorizado eles tão dando o valor que eu mereço, mano ponto trabalhei pra caralho pra tá aqui, mano tá ligado? e quem não concorda é que trabalhe e chegue também é, nós trocamos essa ideia com o Cante tá ligado? loucas o que você acha de panela? ele falou, mano eu acho que tem, realmente mas só tem porque eu trampei, mano o cara trabalhou pra ter a panela dele tipo assim, mano batalha eu falei eu dei um papo no Instagram esses dias aí que tipo assim, mano a batalha é de rima e não é de inteligência as coisas conversam mas não é a mesma coisa por exemplo o pessoal acha que tipo o cara vai lá, manda uma rima ninguém grita aí o cara vai lá ah, mano uma panela só grita pra não sei o que não é, mano o melhor MC é o que arranca grito é o que sabe jogar o jogo é o que lê o que tá acontecendo por exemplo eu vou chegar numa batalha lá o cara só tem, pô o moleque da nossa idade aqui papapá, tal, 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 tal aí o cara vai lá e vai fazer uma rima sobre filosofia, matemática fórmula de Bhaskara só vai gritar quem é matemático quem é filósofo então tipo assim o cara vai lá e fala ah, agora vão cair as máscaras ah, sobre A vezes blá, 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 blá é fórmula de Bhaskara se tiver algum matemático ali o cara vai dar um mortal nossa, pá se não tiver o cara não vai ter grito, mano e aí você acha que a culpa é dos outros que não entendem a sua rima a culpa é sua que fez rima que o outro não entendia tá ligado você tem que entender pra que você tá rima você tem que entender, mano as vezes menos é mais eu sou um cara, mano que eu chego e leio o que tá acontecendo eu falo assim, o que? eles querem dar risada então eu vou fazer eles dar risada quer agressividade? vamos é rima inteligente? vamos é técnica? vamos, mano joga o jogo, tá ligado? entendeu? falta é falta pênalti é pênalti, mano pênalti é 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 p